Dois ladrãozinhos safados, vagabundo, só rouba gente, gente humilde. Olha os dois cabras safados na lancha. Olha eles presos, como fica bonzinho, olha. Ei, me fala uma coisa. Se você estivesse nessa lancha, atravessando o Rio Negro, e fosse assaltado por esses dois maconheiros safados, e você conseguisse detê-los, dominá-los, o que é que você faria? Eu ouço vozes. Um, você daria carinho e conselhos a ele? Dois, você daria o resto do seu dinheiro para ele e diria, pare de roubar? Três, você jogava ele no Rio? E eu criaria um cenário bonito para defender a polícia, lógico. Zói, um pulou ao gemado, o outro correu para levar a chave. Que situação, hein? Sumiram. Sumiram. Foi a natureza. Foi alguém? Foi o Rio. Não sabe nadar. Não é? Não sabe nadar. Não sabe brincar. Não sabe nadar para quê? Foi para o Rio. Não é verdade? Esse era o fim deles. Rapaz, não sei. Foi mais ou menos ali... Foi o Rio. Foi o time vazio. Foi oritto.